Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One. Galera, é o seguinte, já vou pedir pra você deixar o like, já se inscrever aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, que é muito importante, beleza? Só por assistir o vídeo, você não é inscrito automaticamente no canal, infelizmente, o YouTube deveria fazer isso. Mas vamos lá, como é que é a notícia? É o seguinte, foi anunciado os jogos da PSN Plus de dezembro de 2021, você vai poder pegar amanhã, terça-feira. Vamos ver junto aqui quais são, vou mostrar pra vocês, olha só. Tá aí, ó, todos os jogos disponíveis a partir de amanhã, 7 de dezembro. Os jogos são o seguinte, galera, ó, vamos lá, não sei se vocês vão gostar, hein? Goodfall Challenger Edition, eu nunca joguei, não sei se é maneiro ou não, vou dar uma olhada na gameplay pra ver. LEGO DC Super Valens, cara, esse aqui eu acho que é maneiro, talvez eu traga pro canal alguma coisa aqui. Eu gosto dos jogos do LEGO, não sou muito bom não, mas eu gosto dos jogos da LEGO, acho bem divertido. E Mortal Shell, isso aqui pra gente eu não vou pegar nem por um decreto, não sei se você conhece. Se você conhece algum desses jogos, já deixa aqui no canal, diz o que você acha, deixa aqui nos comentários que eu sempre troco uma ideia com a galera. E aí, você gostou? Vai pegar? O que você achou? Fala pra mim, isso aqui é um videozinho curto. Bom, agradeço a sua audiência, o que você achou? Eu vou dar a minha opinião, o que eu achei, sinceramente. Eu achei que só tá valendo o LEGO DC Super Valens, só. Eu acho que só tá valendo por esse daí. Os outros, cara, tudo bem. Ah, você não conhece? Eu não conheço, mas eu acho que... Talvez eu jogue pra ver qual é, mas acho que pelo LEGO valeu esse mês aí. Vamos esperar agora, já é o de dezembro, mas se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais, que vão ter outros vídeos aqui falando sobre jogos gratuitos, hein? Se prepara. Agradeço a sua audiência, valeu, um abraço, até o próximo vídeo e eu fui.